Um milhão no spares e na minha poche vermelha Tubarão come nas vagabundas de venida Feliz ano novo, seja bem-vinda princesa Que se diverte na vida de sapagueza Deixei de lá na carenada, engatei o jet, fui pra praia Areia em mar, me sinto em casa Sinta-se à vontade na minha sala Biquíni de fita, ela faz marca Vem, cê tá com o rei da Revoada Vem, nós que banca, MD do Rosa, tia Sanha Vai cê conhecer minha arte manha Vai só nós, pana Hoje cê tá com os novinha da lancha Faço meu barco de motel, eu te soco É que eu casei com a bravanel, como ouviu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel, pega no fuzil Hoje é Let's Kill Go, os quebrada em placa E patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadil, os quebrador de cama box Capricha na aceitada, a tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro É que eu casei com a bravanel, como ouviu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel, pega no fuzil Hoje é Let's Kill Go, os quebrada em placa E patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadil, os quebrador de cama box Capricha na aceitada, a tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro dando golpe Milhão no stories e na minha poche vermelha Tubarão come nas vagabunda de venida Feliz ano novo, seja bem-vinda princesa Que se diverte na vida de sapagueza Deixei de lá na carenada Engatei o jet, fui pra praia Areia em mar, me sinto em casa Sinta-se à vontade na minha sala Biquíni de fita, ela faz marca Vem, cê tá com o rei da Revoada Vem, nós que banca, MD do rosa, tia Sanha Faz cê conhecer minha arte manha Faz só nós, pana Hoje cê tá com os novinho da lancha Faz o meu barco de motel, eu te soco É que eu casei com a bravanel, como ouviu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel, pega no fuzil Hoje é Let's Kill Go, os quebrada em placa E patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadil, os quebrador de cama box Capricha na aceitada, a tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro, dando golpe Tá ganhando dinheiro igual malandro, dano na Zeca, bravanel Como ouviu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel, pega no fuzil Hoje é Let's Kill Go, os quebrada em placa E patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadil, os quebrador de cama box Capricha na aceitada, a tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro, dando golpe Tchau E aí